oi galera tava tirando um cochilinho aqui ó e me chamaram tudinho aqui pra me dar um presente aqui da minha sobrinha minha filha comendo pó aqui ó o outro comendo caju com sal o outro aqui tá banguela e tu também aí então eu tava tirando um cochilinho e agora vou ganhar um presente da minha sobrinha Grazi né é sabe isso ou não? muito bom por aqui eita galera tô muito feliz galera né por receber um presente da minha sobrinha aqui ó muito feliz tava cochilando né por isso que é bom ter sobrinho ter amigo, quero fazer o bom, só colhe o bom fa o mal, colhe o mal então eu tô aqui com a minha sobrinha né vou comer então é vou é parece que é um filho tipo chocolate né vai galera, vou aqui abrir o presente que eu ganhei né o chocolate que você gosta tô muito feliz é é obrigado viu que você outro dia me dê mais presente de novo viu esse é o maior de todos e é né pronto isso aí cala a boca cala a boca muito obrigado tô muito mas que diabo é isso aqui meu papai vai 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 ô menino só só caiveira de que har ha ha só caiveira de cachorra só que drop minha Isso é caiveira de quê? Não sei não De cachorra Você pegou a saúde É, cara Aí, galera Uma caiveira, galera Uma cabeça de um carro Isso é uma cabeça de quê? De um carro? Você cabeça de quê? Você? Rapaz, você não tem, né, galera? Vem cá Ó pra aqui Ó pra aqui, rapaz Ó pra aqui, rapaz É, vem cá, rapaz Ó pra aqui Vem cá, Beliço Vem cá Vem cá, Beliço Rapaz, tá vendo, galera? Ele tirando um cochilo O cara vem me dar um presente E vem com a cabeça de carro Ô pra aqui Toma, eu quero também Toma, eu quero também Toma, vai, vai Pega aí, pai Pega aí, pai Pega aí, pai Toma, toma, toma É seu presente Eu quero isso não Eu dei com o meu amor Camissa Tá vendo, galera? Tá vendo como é que é? Não tem que não Ué Uma cabeça de carro Rapaz Rapaz, é o quê, né, galera? É um presente Agora eu quero não Vou picar isso pra gente pra vocês Não quero não, também não Eu acho que eu vou comer o meu bom Então é isso aí, galera Tamo junto aí Como é que deu daí?